E uma pesquisa inédita realizada pela empresa Gataz Health and Results, solicitada pelo Instituto de Psiquiatria da USP, mostra que 18% dos profissionais brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Além disso, 43% das pessoas entrevistadas relataram sintomas depressivos por conta do trabalho. Para abordar este assunto, conversamos agora com Rosilane Rocha, que é a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutora, muito boa tarde. Seja bem-vinda. Muito boa tarde também para vocês e também a todos que nos acompanham. Bom, doutora, a gente sabe que essas doenças que envolvem a mente, a saúde mental, têm sido mais faladas recentemente. Mas ainda assim, tem muita gente que desconhece a síndrome de burnout. Então, para começar a nossa entrevista, eu já quero questionar a senhora qual é a definição deste termo? É uma síndrome que é composta de três características principais, que é a exaustão emocional, a despersonalização e a falta de reconhecimento profissional, do auto-reconhecimento profissional. Então, são três características importantes que foram muito bem descritas lá atrás pelo Freudenberger, um psicanalista ainda lá atrás na década de 70 e depois veio muito trabalhada também pela pesquisadora Maslas, a doutora Cristina Maslas. Doutora, mas o burnout, ele está diretamente relacionado com o trabalho, exigências, pressão ou algum outro problema da vida pode provocá-lo? Sim. Pela classificação internacional de doença, então, lá ainda na edição, na décima edição, ele veio como um fator que tinha relação com o trabalho. E agora na CID-11, isso ficou mais detalhado. Então, na realidade, o burnout, ela não é uma doença relacionada ao trabalho. O burnout se caracteriza por fatores que interferem na saúde e que está relacionada ao ambiente ocupacional. Então, quando nós falamos sobre isso, sim, mas objetivamente, de acordo com a sua pergunta, está relacionada ao trabalho. A pesquisa que começou lá com o Feinberg veio dentro, que envolviam trabalhadores de uma clínica de dependência química. Então, essa pesquisa que mostrou essa relação entre o trabalho e essas três dimensões da síndrome de burnout. Todavia, há uma confusão muito grande, porque quando nós falamos sobre algum transtorno mental, este é um diagnóstico que não está relacionado ao burnout. Se o paciente tem um quadro depressivo, um quadro de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, enfim, um transtorno mental diagnosticado, isto não é burnout. Então, existe uma certa confusão entre a síndrome de burnout e o adoecimento mental, que já tem a classificação definida pela SID 10 e 11, né? Justamente isso que eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora. A diferença entre uma síndrome do pânico, ansiedade, como a senhora disse, e o burnout em relação aos sintomas. Certo. Quando a gente fala do burnout, a gente está trazendo à memória da gente o estresse. E o estresse, ele não é algo ruim, né? Desde a época primitiva, é o estresse que nos prepara para a luta e para a fuga. Então, o estresse, ele é necessário. É o estresse que nos mobiliza. Todavia, quando esse estresse, ele alcança um nível tão grande que as nossas possibilidades orgânicas não conseguem lidar com isso, então existe o adoecimento. Nesse sentido, quando a gente está falando do burnout, em que há uma exaustão emocional, em que a pessoa está realmente exaurida, quando existe aquela caracterização da despersonalização, em que a pessoa, o trabalhador, ele age com... A gente tem na literatura, sim, a denominação de cinismo, descrença sobre tudo aquilo que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho, e também a pessoa, ela sente que ela não produz mais como antes. Então, falta esse reconhecimento, esse auto-reconhecimento profissional. Então, é exatamente... São essas as características. Do outro lado, quando existe um síndrome do pânico, quando as pessoas estão... Elas têm alteração de humor, de alteração de sono, de apetite, sente, de repente sente uma crise de ansiedade, de medo daquilo que pode vir a acontecer, mas que efetivamente não aconteceu, não há ali materialidade desse risco, de acontecer algo ruim, mas ela tem esse medo, quando existe uma alteração de humor muito grande, então a pessoa já não quer mais fazer aquilo que ela gostava de fazer, ela tem uma labilidade emocional, ela chora muito, ou se irrita facilmente, não quer sair de casa, busca o isolamento social, são vários os sintomas que levam, que direcionam para um transtorno mental, que há necessidade, obviamente, de passar pela avaliação clínica de um psiquiatra, para saber exatamente qual que é esse diagnóstico assertivo, e que não está relacionado ao burnout. Quando essa pessoa que está com burnout, ela se afasta do trabalho, quando ela está em um acompanhamento, em um tratamento especializado, ela não vai ter mais esse tipo de reação, ela não vai ter mais essas características. Quando, ao contrário, permanece essa alteração de humor, de comportamento, mesmo fora do trabalho, mais de seis meses, digamos assim, isso daí já é um diagnóstico que foi equivocado, não é burnout. Na realidade, faltou o diagnóstico correto de um adoecimento mental com a indicação terapêutica correta. Tá certo. Doutora, quem participa da nossa entrevista também é a Miguel Daúde. Daúde, você tem alguma pergunta para a doutora? Tem, eu sim. Obrigado, doutora. É um prazer estar aqui com a senhora. Bom, vamos, assim, se eu entendi bem, nós temos um processo de doenças mentais que tem origem química, aquilo que a depressão, a falta de sono, a ciclotemia da pessoa, do humor, é uma questão química que precisa ser medicado em decorrência desse descontrole. Barnaldo quer dizer que a nossa sociedade, passamos aí por uma pandemia, tivemos a mudança de comportamento e o ser humano não se adapta facilmente a essas mudanças. Aí ele passa a sofrer um processo de pressão, estresse. Essa doença estaria mais ligada a um processo externo que causa ao ser humano uma mudança de comportamento, não aquela que tem um processo interno que é um descontrole químico no cérebro da pessoa que acaba gerando outros tipos de doença. Aí a dificuldade de saber o que é uma coisa e o que é outra. Exato, uma satisfação também estar aqui com vocês, Miguel. Olha só. Quando a gente está falando do burnout, esses são fatores que influenciam na saúde relacionados ao trabalho. Certo? E eu queria trazer dentro disso a questão, por exemplo, interna. É um fator intrínseco do trabalhador. É aquele trabalhador que antigamente nós conhecíamos como workaholic. Ele não consegue se desligar. Ele está de férias, ele leva o computador, ele está o tempo inteiro acompanhando o grupo do trabalho, ele responde e-mail, ele manda e-mail, ele cobra o subordinado, ele faz questionamento ao chefe, ele está ali trabalhando, produzindo, ele não para. É próprio da sua característica, isso não depende do local de trabalho, da empresa, do processo de organização daquele trabalho. Então, se ele está soberbado e aparece uma oportunidade dentro do trabalho, é oferecido a ele fazer um MBA, uma pós-graduação, ele quer fazer também. Porque o tempo inteiro esse trabalhador pensa no trabalho, é uma questão também própria dele. Isso não é exatamente uma pressão que veio do trabalho. então, isso é um fator intrínseco. O fator extrínseco está relacionado ao trabalho, então, são aquelas metas inalcançáveis, é aquela cobrança e uma pressão, inclusive, para que esse trabalhador, ele faça algo que contraria os seus próprios valores morais, os seus próprios princípios. Isso também é algo que leva a esse quadro de burnout dentro da empresa. a cobrança, a pressão, o desrespeito à jornada, principalmente com essa questão dos aplicativos de comunicação. Então, muitas vezes, fora da jornada de trabalho, os gestores continuam cobrando do trabalhador resultados, trabalho, trocam mensagens sobre trabalho. Então, isso aí invade aquele período que seria o período de descanso do trabalhador. Então, nós estamos falando única e exclusivamente de tudo que está relacionado ao trabalho. do trabalho. Então, isso pode ser caracterizado como burnout. As outras questões externas que são a crise econômica, o medo do desemprego, esse momento que o país está passando, político, de eleições, enfim, tudo isso pode gerar um quadro de estresse muito grande e existem pessoas que realmente estão adoecendo, mas isso não está relacionado ao burnout. Essa questão já é uma outra questão que pode ser solucionada com uma psicoterapia ou pode ser que seja necessária a intervenção de uma terapêutica prescrita por um médico psiquiatra para que essa pessoa volte a esse equilíbrio. Lembrando que os transtornos mentais, eles têm uma característica genética e que podem sofrer também uma influência do meio externo. E aí nós estamos falando tanto dessas pressões, dessas mudanças, como também inclusive do uso de substâncias psicoativas, como drogas ilícitas e drogas lícitas também. Agora, doutor, a partir do momento que uma pessoa é diagnosticada com burnout, o que que deve ser feito? Ela acredita ser afastada do trabalho, já que o trabalho é o principal fator que leva a pessoa a desenvolver essa síndrome e tem que tipo de tratamento? É medicação, também precisa fazer uma terapia, fica em média quanto tempo afastado? Quando o trabalhador ele começa a ter esses sintomas ou ele começa a pegar um atestado, o médico do trabalho é o médico que está vinculado a esse trabalhador, que está fazendo atendimento a essa empresa, então ele já vai ficar com esse alerta e ele vai poder fazer esse diagnóstico. Então, se ele tem realmente esse diagnóstico, não seria um diagnóstico, seria, quando a gente fala diagnóstico a gente está falando de doença, mas se ele enquadra esse trabalhador com essas três dimensões, esse trabalhador realmente ele deve ser afastado, se na empresa não houver um atendimento psicológico, ele deve ser encaminhado para esse profissional, para que possa fazer os testes específicos nele, para fazer realmente a caracterização do burnout ou não. Dentro disso, é preciso saber se além disso, ele desencadeou algum transtorno mental e necessite do diagnóstico correto e da terapêutica correta. Normalmente, ele vai ficar afastado, no mínimo, 30 dias do ambiente laboral para que ele possa fazer, passar por esses testes, se afastar, fazer uma terapia e isso pode se estender até três meses. Daúde? Doutora, eu ainda sou do tempo que não tinha internet, rede social. Eu me lembro bem que na minha empresa as pessoas muito saiam de férias e entravam em depressão. É normal isso? a pessoa, vou tirar umas férias, aí ficava de férias, mas logo no começo tinha depressão. Qual é a razão disso? Lúdia, eu vou contar uma coisa para vocês. Existem estudos que falam sobre profissionais que se dedicaram, tiveram reconhecimento durante toda sua vida ativa, laboral e respeitabilidade, reconhecimento e quando eles foram para casa aposentados, eles entraram num quadro depressivo grave. Existem essas pessoas que são mobilizadas por essa adrenalina, por esse estresse que faz com que eles se mobilizem e se sintam bem, se sintam bem trabalhando. O trabalho não é um meio de adoecimento, ele é muito mais do que um meio de subsistência própria da sua família, ele é um meio de desenvolver potencialidades, de se sentir útil à sociedade, de ser respeitado pelos pares, pela sua própria família, enfim. O ser humano, ele necessita do trabalho, o trabalho é um elemento fundante do ser humano, então, antes de ser um fator contributivo para o adoecimento, ele é muito mais do que isso, ele traz prazer e bem-estar. Muitas vezes, quando a pessoa é retirada desse ambiente e às vezes até ela enfrenta conflitos pessoais dentro da sua família, dentro de casa, aí isso pode ser adoecedor. O trabalho, ele é um fator terapêutico também. Muitas pessoas que passam por dificuldades na família, dificuldades pessoais, elas encontram no trabalho um momento de paz, um momento de prazer, um momento de tranquilidade. Então, isso precisa ser avaliado também. acho que eu, não sei se eu respondi tudo o que você queria. Respondeu sim, doutora, muito bem. Bom, doutora, pra gente finalizar, eu sei que a senhora como especialista tem uma vasta experiência na área e a senhora acredita que ainda falta informação, que ainda é excesso de preconceito relacionado às doenças, às síndromes mentais, aos problemas psiquiátricos, às empresas, por exemplo, quando o funcionário vem com diagnóstico de burnout, como que elas reagem hoje em dia? Alina, quero agradecer você por essa pergunta, porque é muito importante pra população isso. Quando a gente tem um problema de coração, a gente busca o cardiologista. Quando a gente tem um problema de ordem da coluna, ósseo muscular, nós buscamos o ortopedista, né? Se é um distúrbio hormonal, nós vamos buscar um endócrino e assim sucessivamente. mas quando temos um problema mental, um quadro depressivo, nós não buscamos o psiquiatra. Então, existe sim um preconceito muito grande, tanto do paciente quanto daqueles que o cercam e contra o próprio profissional, o médico-psiquiatra. É esse, o psiquiatra, quando ele faz o diagnóstico precocemente e quando é aplicado o tratamento e o paciente segue, ele tem vida normal. Ele pode, inclusive em pouco tempo, suspender a medicação a depender dessa doença e ter uma vida absolutamente normal. E o que está acontecendo hoje? O trabalhador, muitas vezes, ele não entrega nem mesmo um atestado porque ele tem medo de ficar estigmatizado pelos colegas e pela chefia, ele tem medo de ser demitido, ele trabalha doente, ele tem uma dificuldade grande de conseguir o atendimento de psiquiatra na rede pública, então ele, muitas vezes, ele usa a medicação que o vizinho tomou, que alguém indicou e isso é um perigo, a gente precisa alertar para que não usem medicações que não tenham sido prescritas pelo seu médico para a sua condição porque essas medicações elas podem, inclusive, desencadear outros problemas. Então, tanto a empresa, os gestores como os colegas de trabalho precisam ter atenção, respeito por esses pacientes sem nenhum tipo de brincadeira, sem nenhum tipo de desrespeito porque são pessoas, assim como existem os diabéticos, os hipertensos, existem as pessoas que têm, que estão sofrendo com o adoecimento mental, isso aumentou muito, já vinha num crescente e com a pandemia piorou e aumentou, inclusive, o número de suicídio no Brasil, que é um caso grave de saúde pública e que todos nós temos o dever de ter um olhar cuidadoso para aquele que está do nosso lado. Muitas vezes, as pessoas que cometem suicídio, elas, 15 dias antes, elas não deram sinais ou dentro do ambiente de trabalho ou dentro para a própria família, para algum amigo ou mesmo para o seu próprio médico. Então, é preciso ter essa atenção porque 98% ou quase ou mais do que isso, dizem os pesquisadores, a maioria desses pacientes, dessas pessoas que venham a se suicidar, elas tinham transtorno mental e que não foi tratado como deveria ter sido tratado. Por isso que é tão importante esclarecimentos como este da senhora aqui em Rede Nacional. Mais uma vez, doutora Rosilane Rocha, obrigada, tenha um excelente final de semana. Nós que agradecemos e parabéns pela pauta e eu desejo tudo de bom para todos vocês. Muito obrigada em nome do CFM.